Fala ai galera pele, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de crescuras para o canal e finalmente é os, é o Craca a versão final com o Bob Sprunza galera, Craca é crescura para pvp, os minérios ficaram que falso, menos a diamante cá, bom ai eu vou mostrar o que eu alterei aqui, o pouco antes de ter falso ficaram sem fungo tá, fornalha ganhou fungo com o Bob Sprunza, bom ai eu vou mostrando tá, até que ficou legal, os kits com hc recebem não multiplicar cá, o que foi não multiplicar com caça armadura só de diamante, diamante cá, que eu recebi que é só igual com o Bob Sprunza, a espada não foi multiplicar nada até essa qualização tá, agora na minha vida agora eu tenho tempo para dizer que eu tinha chegado agora, Revisível, te? né, ai aquilo que tem que fazer só, né 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 ó né ó ó ó ó ó ó E agora eu vou com os biomas Não vai ter que ligar aqui o bioma que eu modifiquei, o que eu caí eu modifiquei Se você só conferar no HZ é o pântano, mas eu apareceu com negr, tá? Então é isso, essa pescura tá finalizada, vai sem aí, divirtam-se, tá? Eu só vou começar a pescura de outro tecinho animado, tá? Então, se gostaram desse vídeo, ai eu modifiquei também a melancia, o próximo melancia Mas que é isso, se gostaram desse vídeo, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal, falou!